Atenção Brasil, acabam de me chegar imagens com absoluta exclusividade, eu quero agradecer inclusive a nossa equipe, porque acaba de acontecer uma grande ação da polícia na minha região natal, onde eu nasci, na região de Mogi das Cruzes. A polícia se disfarçou agora à tarde para conseguir entrar em sítios onde traficantes estão assaltando sitiantes, assaltando fazendeiros da região metropolitana de São Paulo, e estão também escondendo drogas no local. A polícia acaba de invadir e prender muitas pessoas. Me dá as imagens que chegam agora, que são imagens exclusivas da nossa Cidade Alerta, que acabam de enxergar lá para o áudio. Olha, qual que é o seu nome? Igor, não acho que não é ele não. Quem é sozinho ou não? Vamos lá atrás. Eu quero ver seu nome aí, Igor mesmo. Fala o nome atrás aí. Cadê seu nome? Sai. Está ali. Isso aí, Igor mesmo? Isso. Então, o que você está aqui? Eu não. Eu estava com a cena, não é certo? Levanta aí. O que é isso? É polícia. Calma aí. Ele? Ele? Ele deu. Delegado Alexandre Batalha tem as primeiras informações, delegado. Boa tarde, Bade. É um trabalho da polícia civil, da seccional aqui de Mogi das Cruzes, que nesta data foi deflagrada uma operação para prender cerca de nove pessoas, cerca de nove pessoas envolvidas em tráfico de drogas e roubos a residências, roubos a chácaras, aqui na região do chácara, do bairro Chácara Guanabara, divisa com Guararema, essa região aqui onde costuma ter bastante sítio. E esse pessoal morador aqui das proximidades aproveita da fragilidade dessas famílias, desse pessoal que mora em sítio e entram nas residências, principalmente na madrugada, portando arma de fogo. Sempre num grupo aí de cinco a seis pessoas, rendem os caseiros, os moradores e aterrorizam as famílias, Bade. E nós realizamos uma investigação que já dura cerca de seis meses e nesta data foi realizada essa operação para cumprir mandados de busca e apreensão, bem como prisão temporária desses indivíduos. Muito bem, parabéns ao trabalho, delegado Alexandre Batalha, os policiais da região de Mogi das Cruzes, seccional de Mogi das Cruzes, pelo bom trabalho para dar sossego para esse povo dessa região tão querida de São Paulo.